Pessoal, eu sou a Renata, colaboradora do Jornal Corrida, corredora, maratonista, e hoje eu estou aqui com o André Ricardo, treinador, para falar sobre um assunto que eu acho que é uma novidade muito bacana que a gente tem agora no calendário de provas de rua aqui de São Paulo, que são as provas de 30K. E como é que a gente pode usar essas provas estrategicamente nos nossos objetivos que a gente tem na corrida. Tudo bom, André? Tudo jóia, tudo bem? Tudo certo. Na verdade, eu passei a usar a prova de 30K desde o ano passado, no meu ciclo de maratona, no treino que eu estava fazendo para participar da SP City, em julho. E aí eu participei de uma prova, da prova de 30K, aquela que na época era a New Balance, que foi no início de julho. Quer dizer, então justamente no treino, no ciclo, aquele treino mais longo, de maior volume que eu teria que fazer num treino, eu pude fazer, então, usando toda a estrutura da prova. E esse ano, essa prova novamente acontece no calendário de São Paulo. Esse ano ela se chama Roca Speed Run. Também acontece um pouquinho antes da SP City, então, estrategicamente muito bem posicionada. E a gente também tem essa novidade para 2023, que é dentro de uma prova muito tradicional já no calendário também, que é a Run the Bridge 10K. Esse ano, 2023, vai ter também uma versão, uma opção de correr essa prova nos 30km. Então, também uma outra, estrategicamente, para ser usada aí no... Como treinamento. Exatamente. Então, eu queria saber aí o que você, nos seus treinos que você passa para os seus alunos, como é que você usa, o que você sugere que seja feito em termos de... para aproveitar essas oportunidades, né? Legal, legal. Eu acho que, assim, é muito bacana. Obrigado pelo convite. É legal estar aqui com vocês. E falar de corrida é um amor, né? Então, assim, o treinamento, você tem uma programação para maratona. Pensando em maratona, 30km é uma distância emblemática. Então, para quem vai correr maratona, já corre 10km, já corre uma meia-maratona. E aí, assim, passar da meia-maratona é sempre algo que mexe com o psicológico. É simbólico. É simbólico. Então, assim, nossa, fiz uma meia-maratona, fiz 25, fiz 28, fiz 30. E, bom, para quem não sabe do treinamento, ou tem um pouco menos... O conhecimento é o seguinte, você não se desgasta fazendo a distância da prova. Uma prova de 42km. Fiz para 10km, legal, se corre um pouquinho mais. Mas o volume, o tempo de desgaste é um tempo que não influencia tanto na recuperação. Quando você fala em provas de longa distância, essa recuperação leva um tempo maior. Quando a gente organiza o planejamento, o pico, o volume mais alto de treino, ele acontece duas, três semanas, para algumas pessoas até quatro semanas antes da prova. Que é justamente o que você está me falando, né? Então, a prova da Roca, 30km dia 2 de julho. E aí você tem uma outra prova quatro semanas depois, que é a São Paulo City Marathon. Então, essa prova serve como treinamento? Na minha opinião, depende. E aí é que tá. Eu enxergo de duas formas. Eu enxergo como um planejamento. Então, você se organizar para a prova, a roupa, a alimentação, como você vai largar. Se você vai largar com um anorak, um guarda-vento, se você vai com o óculos escuro. Enfim, toda a estrutura. A alimentação. Se você vai levar sal, gel, tâmara, se você vai levar um isotônico, se vai ter na prova, se não vai ter. Então, você consegue fazer todo esse planejamento. Sim. Que eu acho que esse planejamento pega muito. Ele é muito importante, tá? É. Que um pouco diferente da estrutura e da logística, inclusive, que você faria num treino, por exemplo. Porque tudo isso você consegue fazer num treino, mas numa estrutura de prova, de uma maneira muito mais prós, simulando a prova alvo. Exato. Então, assim, você tem a prévia, você se organiza, o jantar, o sono, o acordar cedo, o guarda-volume, o aquecimento. Então, você tem uma estrutura que vai te levar muito próximo. Até o próprio clima, né? A temperatura, porque tá tão próximo as datas que você tem até... Você também consegue estar mais próximo, né? Simular isso. Exatamente. Acho que esse é um ponto. O ponto do planejamento. E tem o atleta. E aí, por isso que eu falei depende. Por quê? Porque tem atleta que vai ter todo esse planejamento e vai chegar nos 30 quilômetros e não vai entender que é um treino. Vai entender que é uma prova e aí ele vai sair, vai sair fazendo muita força, que não é o objetivo. Então, ele faz uma prova, quatro semanas depois tem uma maratona, se desgastou. Então, vai queimar a largada. E tem o atleta que vai entender perfeitamente que aquele é um planejado, que o ritmo foi planejado, que aquilo faz parte do treinamento. E que, durante a prova, não vai se empolgar. Isso. E ter essa consciência cabe como um treino, que a gente tava conversando um pouquinho antes. É isso. Isso também é o treino. É. Eu friso muito. Ah, mas tá devagar. Nossa, mas eu estou devagar. Será? Eu podia ir mais rápido. Sim, sim, poderia ir mais rápido. Mas faz parte do treino você controlar essa sua ansiedade. Porque a maratona é longa. Então, você sair muito rápido, certeza que você vai pagar o preço lá na frente. É certeza que você vai pagar o preço. Não importa quem. Não é você que escolhe. É fisiológico. Né? É uma resposta do teu corpo. Então, eu acho muito legal quando você consegue colocar exatamente pro seu atleta, conseguir tocar o atleta. Se ele tem um treinador, e aí os meus atletas, eu tento ficar o mais próximo possível justamente por isso. Porque vai dar alguma intercorrência. E faz parte do treinamento. É. Agora, quando não tem um treinador, então você se preocupe. Você que não tem um treinador que tá treinando, tá buscando a prova, quer fazer a sua primeira maratona. Assim, fica um pouquinho mais difícil porque a experiência de pessoas que já correram te agregam muito. E aí fazer uma prova dessa, como uma prova, eu quero fazer no meu ritmo forte e tal. Você vai terminar e você vai, mesmo descansando três, quatro semanas, você vai chegar cansado na prova, que é a maratona. Então, é aquela coisa que a gente sempre pensa, né? Que na corrida eu acho que vale muito a pena. É pensar. Não é porque você pode que você deve, né? E é segurar um pouco essa ansiedade e o fato de estar numa prova. Mas lembrar que não é a sua prova-alvo e que é uma prova-treino. É realmente você ir com essa chavinha virada. Com a chave. Você falou tudo. É. Não é porque você pode que você deve. É. E às vezes vai dar vontade. Vai dar vontade, assim. É. É. De simplesmente falar, não, eu vou mais lento porque... E o treinador falou, não, era pra você correr a tanto, tem que ir, você respira fundo e vai. E o contrário acontece. Na prova, quando você tá sozinho, acontece muito de você diminuir. Sim. Quando você está na prova, é o contrário. Ela te estimula a ir mais rápido. E, então, esse é um cuidado que se tem. Eu acho sensacional. Eu acho que é bacana ter as provas. Eu acho que também tem uma questão de você transpor a distância. Então, aí, poxa, eu não acho que eu não vou fazer uma maratona, mas 30 quilômetros eu acho que eu faço. E aí você vai lá e se desafia. Então, assim, não é uma distância usual, não é uma distância oficial, 30 quilômetros. Mas é uma distância que te encoraja a se desafiar pra fazer uma maratona. É, perfeito. Eu acho que ela consegue ser uma distância encorajadora, assim como tem os 15 quilômetros pra meia-maratona. Exato, exatamente. E aí, o segundo evento é a novidade, realmente, de 2023. Dentro de uma prova muito tradicional, que é já tradicional no calendário, que é a Run the Bridge, 10 quilômetros. Esse ano, 2023, vai também oferecer a opção de 30 quilômetros. Então, essa prova é 2 de setembro. É num momento que eu acho que é muito bacana por duas situações. Primeiro, pra pegar quem tá no ciclo, pra participar da temporada de maratonas que vai, né, tem Berlim, tem Chicago, tem Buenos Aires. Então, todo esse pessoal também tá vindo num volume, vai precisar de um volume alto e fazer isso em prova é muito bacana. Mas eu acho que também, pra isso que você mencionou, que é pra quem vem fazendo já meia-maratona, mas tá sentindo o bichinho dos 42 ali próximo. E tem uma opção de participar de uma prova de longa distância, 30K, pra saber justamente isso. Como é que vai ser o desempenho numa prova com essa característica. Sem contar que as duas, na verdade, as duas opções de 30K que a gente tem esse ano, elas são na marginal, que eu acho que é um percurso também muito bom nesse sentido, pra fazer esses treinos muito planos, né? A questão é trabalhar a cabeça, porque eles são muito monótonos também, né? É, mas faz parte, faz parte. Esse faz parte do treino também. Exatamente, é. Assim, são duas provas distintas, né? Você pega em julho, 3, 2, 3 de julho, e aí você tem 4 semanas depois a São Paulo City. Isso. E você tem em setembro, e aí você tem distribuídas maratonas, né? Você tem no final de setembro, Berlim, aí no primeiro final de semana de outubro, acho que Buenos Aires, ou no segundo final de semana, Buenos Aires, Chicago. Chicago, isso. Aí depois tem Amsterdã. Isso. No meio disso aí deve ter Frankfurt também, você tem Valência, você tem novembro, Nova York. Mas esse 30 de setembro faz com que você treine no primeiro semestre. você tem uma prova que é no 3 de setembro, você tem uma prova no comecinho, ou no meio do treinamento pra Berlim, mas pras outras, você pode dar esse pico. É, é, exato. Então pra quem é experiente, esses 30 quilômetros, pode ser um 30 quilômetros de força. Pode ser. Pode ser um 30 quilômetros de força. Você tá pensando numa maratona em novembro, por exemplo. É, porque você vai ter um tempo maior pra fazer essa recuperação. Você se experimenta. Exato, exato. E aí você experimenta diferente. Excelente. São duas provas que você tem experiências diferentes. Isso, exato. Apesar de serem a mesma distância e praticamente um percurso muito parecido. Exato. Você vai usar estrategicamente de formas diferentes. Olha, e é aqui que muda a chavinha. Exato, muda a chave e muda o planejamento. Então aí sim, aí por exemplo, pra essa prova, pensando num atleta que vai correr Chicago ou Nova York, né, meio de outubro ou começo de novembro, aí sim, aí você muda o foco. Não é mais o atleta que eu tô puxando. Aí eu já coloco aquele atleta que, meu, pode ir lá, meu, ó, chinela, vai lá. Faz força, termina a prova e vamos ver como você se sentiu. Ai, puxa, testei, acho que esse ritmo dava pra manter, acho que dá pra ir, tá buscando tempo, né, a prova plana. Então, tem uma estrutura que é, apesar de ser na mesma prova, dá pra gente pensar de maneira diferente. Eu acho que isso é sensacional. É, é. Acho que é um salto muito grande pra corrida, porque você vai ter mais pessoas se encorajando pra fazer uma maratona. E usando esse calendário que a gente tem de provas de uma maneira estratégica. A gente, na minha visão, a gente aumenta o repertório pro atleta, pra ele usar, pra ele, na verdade, progredir na performance dele, né? É, e pra gente também, como treinador. Como treinador. É, aumenta o repertório. Então, você pode ter estímulos diferentes. Porque o treinamento, ele entra no desconforto. Você leva o desconforto, seja ele físico, cardiorrespiratório ou mental. Então, você não vai treinar no conforto. Confortável não vai fazer isso melhorar. Mas eu tenho que saber o desconforto e a quantidade, né? A diferença do veneno do remédio é a dose. Então, falar, ah, corre 30, corre 20, corre 15, 2 horas, 3 horas. Então, você tem uma estrutura. E aí, você saber desafiar esse atleta, dá um repertório pra gente muito grande, muito grande. Então, eu acho que é um grande salto pro atletismo, pra longa distância. E pros amadores, é uma maneira de experimentar essa longa distância, sabe? E aí, sem dúvida, vai saltar pra maratona. Quem fizer os 30, vai saltar pra maratona. E não vai sair. É, é, é. Caminho sem volta. É, o caminho sem volta. É isso. Eu digo que é a experiência de vida. Você não aprova. É isso. Então, é. A festa que aprova, ela é a cereja do bolo, né? Todo treinamento faz com que você ganhe. Ganha? Você ganha, tá? Você ganha de presente o treinamento, você ganha paciência, você ganha resiliência, você ganha autonomia, você sofre. Você vai sentir, assim, que vai ter dias sensacionais, mas esses dias vão passar. E vão ter dias muito ruins. Muito ruins. Que você vai parar, chega, não come a ver com a minha vida, esses dias também vão passar. Eu acho que você ganha de presente depois de um planejamento de uma maratona e fazer a maratona, independente de tempo, independente do que aconteça, esse planejamento, essa vida que você teve pré-prova, essa vida é sua. Você carrega pra vida inteira. Então, quando eu falo assim, ah, quantas maratonas você fez? Ah, eu fiz 20, fiz 30. Eu vou te falar, nunca contei as minhas, assim, algumas, algumas várias. Mais de 10 CTs, em trilha, em pró, mas o fato é assim, o que eu aprendi com todas elas? Eu trago hoje todas com treinamento diferente. Então, você é diferente, você tá diferente. Então, ter esse repertório é uma coisa muito bacana pra gente como treinador. É um jeito da gente estimular mais os atletas e eles se sentem mais estimulados, né? A gente fica motivado em dar treino, porque é isso, você desafia e eles também se sentem mais estimulados. Então, acho que é uma grande sacada aí. Vida longa pros 30K, pra ir pra gente, né, na maratona. Muito bacana. Obrigada. Que isso, obrigada.